É, o Turco não quer ficar mal com a massa do Galo, né? O Sida pediu, ele tá botando. Cruzeiro teve que fazer uma alteração, Cruzeiro teve que botar o Bruno José no lugar do Edu, que saiu machucado. Olha a bola pro William Oliveira no meio campo. Deixando lá na direita com o Romulo. Aí o Romulo encarando o Keno e ainda partindo pra cima. Vai embora. Aí o Romulo limpou, vai bater de fora. Olha a história do Alan. Ruga.